Salve, salve rapaziada, beleza trazendo mais um vídeo pro canal E oi gente, hoje Temos uma atualização extremamente daora Dentro do Fortnite Chegou a atualização O Iron Man trouxe consigo as melhores inovações de tecnologia Stark Se prepare pra derrotar o destino por uma vez por todas Daí veio a tecnologia Stark Que tem uns poderes, do poder do Stark Não sei se é na partida da Battle Royale normal Aqui ó, me trave mira nas tropas, Dr. Destino E acaba usando um kit de combate Iron Man Inclusive, eu acho que no modo Não, no modo Beira Royale tem o poder do Stark Só que chegou O dia do destino Chegou um novo modo de 16 contra 16 São Vingadores vs Capangas da Marvel Disponível até dia 4 de Outubro Onde vai ter todas as armas da Marvel Contra 16 Capangas vs 16 Heróis E o objetivo aliás Eliminar 100 Capangas Do destino para conquistar a batalha Bot pra quebrar E a cada recebendo as pessoas da equipe do Heróis recebem um aleatório conjunto baseado Em membros da Vingadores Capitão América, Macro Combate, Iron Man, Batalha Negra, Shuri Bem vindo os itens da Marvel O objetivo dos Capangas do destino é recuperar 6 artefatos arcanos Para que os adversários, aliados, não possam mais ressurgir Nosso objetivo é não deixar eles pegarem os objetos arcanos Matando eles E o objetivo deles é pegar os arcanos e a gente ia matar eles E esse é o modo Vamos tentar conseguir pelo menos uma vitória nesse modo Então se vocês puderem vir na loja e escrever Derrick Kirby King Me ajuda demais Se vocês puderem usar o código Derrick Kirby King E comprar o Iron Man Se vocês quiserem um Iron Man Compre Me apoiando Me ajuda demais Muito obrigado mesmo Comprar qualquer skin da Marvel Me ajuda demais Se vocês estiverem me apoiando Muito obrigado mesmo Pra quem me apoia Tamo junto E bora testar esse modo Loot pelo controle Toda vez que o artefato aparecer Você deve protegê-lo se for um herói E capturá-lo caso que isso for um capanga O novo objetivo de capanga É capturar o artefato E de herói É... Não deixar o capanga pegar o artefato E pelo visto vai ter Um... Vai ter um modo tipo Eu sou o que? Calma Como é que eu sei o que eu sou? Ah! Você está no time dos capangas Queria ser o time dos... Como é que fala? Dos heróis, mano Eu não sei nem que... Lado eu estou Aí, eu estou desse lado A safe vai fechar aqui Ela já vem fechando? Não Olha! Eu ganhei a luva Como é que eu acho que chegou? Captura o poder de destino Ah! Nem mentira Que eles pegaram as joias do infinito Mano, é as joias do infinito, velho É literalmente as joias do infinito Tá Isso é um capanga E eu tenho que recuperar as joias Vamos ver como é que funciona esse modo Tá porra Ai, tá todo mundo aqui, né? Eu fui destruído, viado Eu fui destruído, viado Tá, não tem um boss nosso? Que nem um Thanos Um... Deutor destino Mecha Algo do tipo Não tem nada disso Eu acho que deve vir só depois, né, velho Tá, vamos jogar direito Vamos jogar direito Eu saio buchando E esse não vai vir aqui O problema é que eles ressurgem também, né? Esse que é o ponto Matei! Vai, vai! Pega, pega, pega! Mano, tem 300 capanga, velho Só pegar o bagulho O problema é que eles tem o poder do... Como é que fala? Do Iron Man, né, mano? Pega, 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 pega! Pega, porra! Pega! Pega! Aí! Não tá pronto! Como é que a bolinha não tá pronta? Como é que a bolinha não tá pronta? Tá, o objetivo é só pegar as pedras E a gente ganha Não pode deixar os caras matarem nós E é isso Socorro! Soco! Mano, olha essa merda, parça! Olha esse poderzinho deles, mano! Eu quero... Olha lá! O que que é aquilo lá? Eu vou pra lá, velho! Por favor, alguém pegue o captura lá O negócio Mano, a gente pode morrer 50 vezes Eles podem morrer 100 vezes 1 bilhão de vezes, na verdade E... O Doutor Destino caiu? Tem um destino? Mano, tem um destino! Pegaram já o negócio Tem um destino, eu não sabia Eu não sabia que tinha um destino Pega, 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 pega Boa! Tá, falta mais um Não, não morre, rapaziada Não morre, rapaziada Vamos aí, que time ruim, hein? Puta merda Tá, falta mais... Ah, tem um destino ali, velho! Eu quero seu destino Como é que faz pra ser destino? Eu quero seu destino nesse bagulho Eu quero seu destino Como é que faz pra ser destino? Como é que faz pra ser destino? Eu quero seu destino Nossa, olha que bagulho É pelão, mano O cara não faz nada O cara só fica voando Como é um dabilóide Cadê a pedra? A pedra filosofal lá Olha isso Tá Temos 35 mortes E mais uma pedra pra pegar Uma pedra Uma pedra Não, duas Duas, duas pedras Duas pedrinhas pra pegar E temos direitos A 30 mortes Fudeu Tem 3 mil caras aqui Olha isso, mano Olha a arminha Que o cara tá, mano Eu quero seu destino, mano Eu quero muito seu destino Por favor Como é que faz pra ser destino? Eu quero muito seu destino Como é que faz? Eu quero muito seu destino Um artefato restante Um bagulho Uma pedrinha filosofal Destino voltou Porra, como é que faz pra ser destino? O exigimento foi desativado Falta uma preda E... Eu falei preda, né, rapaz? Deve ser um bosta Morri Ferrou Tem 12 vivos E os cara Tá escondido Numa box Metralha nele Faz o que é bom Usa o poder Mano, tem 8 vivos E uma pedra Os cara nem junto Tá jogando Vai, mano Mano, você consegue, irmão 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 Já iva Já iva Já iva Ajuda nosso vídeo, mano Mano, é uma pedra Os três tão indo Vai, 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 vai Tu é burro Tu é... Pega 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 Pegou Elimina os heróis Puta, 6 capang 15 heróis Aí você me fode Ah, tem um destino Tem um destino vivo Vai, vai Vai que dá Puta merda Mas o Doutor Destino morre Matou Cuidado Cuidado Puta merda Dois vivos O Doutor Destino perdeu Ah, vai sim Não é possível Que eu não jogo até agora Pra morrer Não, mas Mas foi bom Foi bom Não posso julgar Porque o modo é bom É legal Só que é um modo Meio paia, né, mano Tipo Podia ter aquele negócio Da manopla Em vez de ser manopla Do destino As manoplas do 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 Em vez de manopla Do Thanos Ser manopla do destino Tipo as manoplas dele Se dropasse Quem pegava Virava Algo do tipo Porque Eu não sei virar destino Nesse bagulho É, mano Eu não sei virar destino Vamos ver Será que eu jogo mais uma? Vamos jogar mais uma? Vamos ver como é que Como é que fica Vamos jogar mais uma De homem de ferro Vamos jogar mais uma De homem de ferro Vamos ver Eu quero ser herói Eu quero poderzinho Do homem de ferro Mano Isso que eu mais quero, parça É difícil perder Ser um herói, né, mano Você revive um bilhão De vezes, mano Por que que eu sou capanga, mano? Ah, velho Não é possível Tenho escolha? Não tenho Puta, eu pulei Eu achei que eu tava Nesse ônibus aqui, ó Tá caindo duas pedras Filosofal lá do céu Mano, esse modo é rápido, né, mano? Porque pra um morrer Tenta vezes Não é tipo É cada um morrer Quanto? Cento e sessenta Divide por dois Cada um morrer Dois vezes, acabou Acabou o jogo Dez O destino chegou Como é que chega? Como é que vira? Como é que vira? Como é que vira? Pra virar destino Tem que fazer o que? Como é que vira o destino, mano? Mano Mano Eu tô tentando até agora Tentar virar destino E eu não sei como é que faz isso Sério Eu não sei como é que faz isso Eu acho Eu acho Que tem que pegar uma pedra E quando ele morrer Vai ser o próximo Deixe nenhum Que eu tô falando Vou ficar perto do destino É, não dá pra ficar perto daqui Olha, olha Olha aí o cara jogando Olha isso Tem dois heróis Grudados em mim, mano Olha, morreu ali Ó, não dropa nada, mano Como é que eu Viro o destino? Como é que eu faço? Eu, eu, virar Ah, eu sei lá, mano Eu desisto Vou só jogar É isso Esse é um no-build Isso aqui Foi mal, mano Não é o que eu gosto Não gosto nem um pouco Do no-build, mas Esse bagulho de construção Com poderzinho de Marvel É de quebrar Mano, eu não consegui pegar Um artefato até agora Vai cair na minha cabeça, mano Por favor, por favor, por favor Peguei Peguei Vai trouxa Eu sou melhor que vocês Se for pro pedra Eu já peguei a minha Só que agora É o... Aquela coisa, né Mano, o cara não morre Mano, eu quero seu poder, velho Vê como você Me facilita a minha vida Mano, olha esses poderes Que é muito ferro, mano Olha esses poderzinhos, velho Tá Ele vai cair De acordo com meus cálculos Ele vai cair assim Assim, assim Aqui, ó Aqui Por aqui Mano, olha esses poderzinhos, velho Sinceramente O destino vai morrer Provavelmente Morreu Mano, tem 25 vivas Uma preda Não Não, eu vou pegar esse poder, mano Não é possível Que eu não vou conseguir pegar esse poder Eu tô com o delay A internet tá uma merda Eu quero ser destino, mano Vamos ver Olha isso Todo mundo é destino e eu não Vai, caralho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Foi, 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 foi Foi, 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 foi Matei um Matei dois Morri Mano A equipe fez 80 kills, velho Não é possível que vocês não consigam matar Dez caras Meio vesgo Desse jeito Não vai matar ninguém Olha o poderzinho Olha o loot do cara O loot do cara É Nuva Voar que não Debiloid As armas do Stark Tem dois capangas De destino e um só Mas tá com mil de vida, irmão Tu consegue acabar com ele muito fácil Mano Tu vai morrer, irmão Tá todo mundo no PCB Não dá pra ganhar, velho Os caras É muita apelação Esse negócio de herói Esse negócio de herói É muita apelação Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse é o novo modo que teve É do Destino vs Vingadores É da hora Só que Dá pra melhorar Dá pra melhorar Mas tá da hora Tamo junto Obrigado por ter assistido até agora Se puder vir aqui na loja Me apoiar e me apoiar Me ajuda demais Lembrando que se for comprar Qualquer coisa da loja Use meu code de apoiador Me ajuda demais Tamo junto e falou